Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Rodrigo Marcelo por aqui. Então foi assinado o contrato com o Sebrasp, conhecido aí como SESP, para o concurso da PCDF 2020. O edital aí tá previsto pra ser publicado em 30 dias e provas também previstas aí pra serem aplicadas em setembro de 2020. Mas tudo pode acontecer. Mas o importante de tudo é que já sabemos a banca, né, pro cargo de agente da PCDF ter como requisito aí superior em qualquer área, mais CNH. Mas a questão da CNH, você pode fazer o concurso passando, você pode agilizar pra tirar a CNH. Rodrigo, eu não tenho CNH porque acontece muito disso, né, candidato, candidato faz o concurso e mais, às vezes fica naquele entrave. Ah, será que valeu a pena não ter feito, não tenho CNH? Ou até mesmo muitos desistem por não ter CNH. Calma e tranquilidade. Foque primeiro na prova, passando, bem posicionado, bem posicionado. Você já pode estar vendo o processo aí pra você retirar aí a sua habilitação, né. Que com certeza vai ser, acredito, categoria mínima B, né, ou superior. Tá bom? É, então a dica que eu dou pra você nesse momento é o quê? Já baixar as provas da Banca Sebrás, onde você consegue, no que concurso, PCI concursos, você consegue provas. Você pode pegar também o cronograma anterior pra você já adiantando algumas matérias que serão aí, que vão ser garantidas, né, no concurso. Tudo isso, já pode adiantar algumas coisas. Português, já pode estudar português. O português do Sebrás é um português diferenciado, então é bacana você já ir treinando. Ah, mas eu não gosto de português, não suporto português. Mas como é que você quer passar em concurso se você não gosta de português, né? Eu não tô nem aqui forçando você a gostar de português, mas você vai ter que estudar, né. Porque a língua portuguesa cai em todos os concursos, então é uma disciplina que não tem como fugir, tá bom? Então tem que estudar e com certeza vai ser decisivo aí pra sua aprovação. Não tenha medo, faça o concurso, vale a pena, serão muitas vagas, é um concurso bom, interessante, vai com tudo, tá legal? Então é isso, a fonte dessa matéria pra você ver na íntegra eu deixo aí na descrição desse vídeo. Os melhores materiais pra você estudar para a PCDF, para o cargo de agente também eu deixo na descrição desse vídeo também. Bons estudos, desde já, boa prova, até o próximo vídeo, meu contato sempre deixo aí na descrição desse vídeo também, caso você tenha alguma dúvida. Fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!